Salve, galera! Vou trazer pra vocês aqui as reações do Fabiano Baldasso e também da Rádio Gaúcha. Tá imperdível este vídeo, galera. O Internacional fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, mas voltou dormindo, cochilando, querendo controlar o jogo, sabe? Administrar e tomou dois no segundo tempo, só que dois saiu barato no segundo tempo, hein? Poderia ter sido quatro ou cinco. O goleiro do Internacional salvou o Inter, mas vamos lá, então. As imagens são dos canais. Fabiano Baldasso, link na descrição como créditos. E também do canal GZH, Rádio Gaúcha. Se embora aqui pro vídeo, galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, vamos lá. Alan Patrick colocou lá dentro da área. Gol! Gol! E o Internacional chegará com ele, finalmente ele, Enervalência! Chegou o Enervalência no Internacional! 45 do primeiro tempo de partida! Enervalência baixinho, cumprimentou de cabeça o goleiro Armani! Bola no fundo da rede, 1x0 para o Internacional! E a torcida, os 80 mil torcedores do River estão caladinhos, Jairu Vick! É, bola batida por Alan Patrick! Ele não fez gol no Beira-Rio, ele não fez gol no Maracanã, mas aqui, no Monumental, na Argentina, subiu mais alto que todo mundo! Cumprimentou de cabeça o goleiro Armani, fazendo o Inter 1, River 0, Baldasso! Terminou o primeiro tempo, Baldasso, 0x1 para o Inter! A classe e a categoria na cobrança do Alan Patrick, o Valencia, que já estava bem no jogo, dá o resultado parcial, dá uma vitória! O imponderável nunca duvide do Internacional! Já traz para mim! Já traz para mim! Já traz para mim aí, Lucas Weber! Já traz para mim! Vamos lá! Vamos falar do primeiro tempo do Internacional! Nunca duvidem do Inter! Nunca duvidem do Inter! Ah, mas o Internacional achou um gol! Não, 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 não! O Internacional fez um belo primeiro tempo e eu quero conversar com você sobre isso a partir de agora, senhoras e senhores! No apagar das luzes do primeiro tempo, o Inter estabelece a vitória parcial em cima do River Plate, senhoras e senhores! Está acontecendo, senhoras e senhores O Inter está ganhando do River Plate No Monumental de Nunes Com 80 mil pessoas Com gol do Valencia Vamos lá, Baldasso Se acalma que tu tem que comentar Tem 20 mil pessoas aqui querendo saber o que tu leu do primeiro tempo É bem isso Se acalma Vamos com calma E o River ficou com a bola E vem de novo A bola passou pelo René Lá vem o River Plate, entrou na área E o chute Gol Gol Do River A jogada pelo lado direito Como falava o Baldasso Em cima do René Nátio Fernandes Colocou na rede Ele foi lançado em velocidade pela direita Solari Solari Camisa 36 Pablo Solari Não foi o Nátio Fernandes Solari 1 a 1 O jogo no Monumental de Nunes Aí do Vinc É, o lançamento Aprofundaram Buscando Solari René falhou na cobertura Solari entrou sozinho Bateu cruzado Venceu o Rocher Fazendo 1 a 1 Aqui no Monumental Aqui no Monumental Baldasso Do jogador Do jogador Que era o Rob Olha o River Plate Olha o River Saiu o Rocher Gol 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 do River Explodindo a torcida na arquibancada do Oriental de Nunes A bola Sozinho Em direção a Rocher Que tentou sair Pra fechar o ângulo Ele só escolheu o canto Botou no fundo da rede Fazendo 2 a 1 River Baldasso Um segundo tempo patético do Internacional E patético de Eduardo Cudê Que tomou as piores decisões possíveis O Inter com este resultado ainda está vivo Se tomar mais um Volta morto pra Porto Alegre A torcida Cantando 80 mil pessoas Torcedores do River No Monumental de Nunes E quem sabe Uma bola lá na cabeça do Vitão Hein Alain Patrick Tô cantando o jogo pra ti Pé direito Levantou Gol 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 Não foi Vitão Mas foi Foi Valência El Gol de Valência Esperado Gol de Valência Está acontecendo Sabe onde? Num dos maiores palcos do mundo Num dos maiores palcos extraordinários desse planeta Reformado para 80 mil pessoas Que notou Que notou Que veio com sua torcida Que vibrou Mas é o Inter que está abrindo o score Na cobrança do Alain Patrick No último lance do primeiro tempo Ali está Valência 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 Ener 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 Do gol Do gol Do gol No quinto jogo O gol Mas é um gol diferente É o gol do palco iluminado No futebol mundial É o gol no Monumental de Nunes Faz a festa aí Gabardo O tão aguardado gol de Ener Valência apareceu E no momento certo No momento mais importante Cobrança de falta pela ponta esquerda de Alain Patrick Toda a qualidade na bola parada Cobrança perfeita Terminou Ener Valência Subiu Ganhou da zaga do River Plate De cabeça no canto de Armani Para fazer a festa da torcida colorada No Monumental de Nunes 1 a 0 Gol de Ener Valência Diogo Olha senhores Por enquanto temos a tempestade perfeita Gol do Ener Valência Grande estrela do Internacional Contra um grande time No grande jogo No fimzinho do primeiro tempo Tem todo segundo ainda Mas o Inter enfrenta o River Vence por 1 a 0 E como é que fica a sua vida, Lucas? Ener Valência Marca o primeiro gol Com a camisa do Internacional Mantém a invencibilidade da equipe na competição O Inter joga por um empate No estádio Beira Rio E dá atrás Aliandro está colocado por ali Lance cumprido Entrou completamente livre O jogador do River Para bater Bateu Gol Gol Do River Plate 20 minutos Etapa complementar Lançamento que foi feito Vazou a defesa do Inter E o cara entrou completamente livre Para marcar o gol E desta vez Nem o goleiro do Internacional Nem o grande Rocher conseguiu evitar Foi uma batida rasteira E o Pablo Solari Que entrou A um minuto Está mostrando Está fazendo a sua marca Está lembrando aquilo que disse O Diogo Nivea Ele entra sempre para jogar no ataque E entrando para jogar no ataque No primeiro lance Que ele é colocado à disposição Ele está marcando o gol E empatando a partida Gabardo É se abriu a defesa do Internacional Lançamento pela ponta direita O René não alcançou O Gabriel Mercado tentou no carrinho Também não deu O Solari bateu forte Rasteiro com a perna direita No canto direito De Rocher Empata o River Plate Uma a uma Aqui em Buenos Aires Diogo É um cenário que estava desenhado Pelo que o River mostrou Até metade desse primeiro tempo Exatamente no lugar Onde as coisas podiam acontecer De forma errada para o Inter No lado esquerdo De defesa do Inter Assim tinha sido o primeiro tempo O René está adiantado O Mercado dá o bote errado Não consegue superar E o River faz o gol Justamente com o Solari Que entrou para atacar É assim que pensa o Demichelis Ele não pode entrar em pânico Tomou um gol 66 minutos Na metade do segundo tempo É um jogo muito equilibrado O Inter fez um bom primeiro tempo Tem que seguir jogando da mesma maneira Mas pensando em marcar mais Fisicamente Pedro Me parece que o Inter está sofrendo Nesse segundo tempo Sétimo gol Foi um perigo Olha lá Livre Solari Ele o goleiro Gol 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 Do River Plate 33 minutos Outra vez furou a zaga do Internacional Ali pelo meio E outra vez o cara entrou sozinho E outra vez ele esteve na frente Do goleiro Rocher do Internacional Que foi impotente para pegar Porque o cara estava livre 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 Pronto para marcar o gol E agora o River Plate passa na frente Conforme eu tinha discutido No sala de redação Um gol Ainda dá para reverter Ainda é um score Que não mata o Inter Ainda deixa vivo Só que é o seguinte São 34 minutos Ainda tem 11 mais 5 ou 6 de prorrogação Ainda tem muito tempo 2 a 1 Chega Esse jogador mudou a história do jogo Pablo Solari Outro gol dele Invadiu a grande área Livre Parou a zaga do Internacional E ele chutou na saída do Rocher Para virar o jogo Aqui em Buenos Aires 2 para o River Plate 1 para o Inter Jogo Ficou muito parecido com o primeiro O René e o Mercado Vão ter alucinações A noite com o Solari De novo o Inter tenta sair Adiantar a linha Tinha 4 jogadores do Inter A bola soba Para um jogador do River Dar o passe A defesa do Inter está em linha O Inter toma 2 gols Muito parecidos Entrou o Solari Não conseguiu marcar Um cenário muito parecido Com o ano de um modo geral Embora o primeiro tempo Muito bom do Inter Inclusive em conceito No segundo tempo A parte física pegou E o River está fazendo o resultado E aí eu fecho com você Pedro Se continuar assim Está de bom tamanho Pelo segundo tempo do Inter Lucas Essa é a 15ª vitória Aí galera Cara, cara Este Solari é bom de bola Vocês viram A velocidade dele Cara No primeiro gol Do River E ele tinha feito Dois gols também Contra o Rosário Rosário Central Né? Pelo Campeonato Argentino No fim de semana Cara Como que o River Plate Ele consegue Revelar tantos jogadores Bons Né cara? Daqui a pouco Sabe quem que leva esse cara? A Europa É isso aí A multa dele Deles né? Em geral De todos eles O River Plate Ele costuma colocar Uma multa altíssima Para ninguém chegar e tirar Por exemplo O Flamengo quer Contratar o De La Cruz E não consegue Cara Porque eles querem a multa Né? Querem o valor da multa Não querem vender Para o Flamengo De jeito nenhum Tá aí galera Trouxe para vocês aqui Cara As reações Do Fabiano Baldasso Colorado Roxo né? E também aqui As narrações E comentários Da Rádio Gaúcha Do canal GZH Da Rádio Gaúcha Muito bem Dito isso né? Meus amigos e amigas Ó Se você gostou aí do vídeo Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E este canal aqui Voltou hein? Agora está ó 100% É isso aí Saudações Rubro Negras Fui E E E E E E E E E